E é hora de finalizar meus amigos, ponto final na série animada do Batman nos anos 90. Sejam bem-vindos a Cavera do Morcego e último vídeo com as resenhas de Batman série animada com a complementação envolvendo as novas aventuras. Sim meus amigos, fiquei praticamente dois anos aqui fazendo resenhas, então semanalmente envolvendo essa animação. Tivemos um gap de alguns meses ali sem resenhas, mas depois voltei toda semana fazendo praticamente, exceto alguns feriados, mas finalizamos essa brincadeira que foi bacana ser feita. E vamos aqui terminar então com um episódio envolvendo o grande personagem, um dos grandes vilões envolvendo esse trabalho, que é o Duas Caras. Judgment Day, ou Dia do Julgamento, é o 24º episódio na hora de produção e o 22º na ordem de exibição, tendo sua primeira exibição em 31 de outubro de 1998. Contando com o roteiro de Rick Fogel e Alan Burnett, direção de Kurt Jada, a animação foi feita pelo Coco Dongen Animation Co. Na trama, quando um novo vigilante chamado Juiz surge em Gotham City para servir seu próprio tipo de justiça aos bandidos conhecidos de Gotham, Batman deve prender um misterioso agressor antes que ele cruze a linha que o próprio Homem-Morcego nunca ultrapassa. Esse é um episódio que a gente tem que comentar com spoiler, acredito que você já deve ter assistido. Se você não assistiu, eu vou ter que então comentar aqui os detalhes importantes, porque nós temos um twist no final envolvendo então essa figura do Juiz, que é intrinsecamente ligado ao Duas Caras. Esse novo vigilante que apareceu na cidade chamada Juiz tem métodos um pouco mais extremos, se comparado ao próprio Homem-Morcego. É uma figura que acaba sendo banquista pelo povo de Gotham City, tendo em vista então as suas ações um pouco mais extremas. Por mais que o episódio não mostre ele chegando então no final das coisas, que é ultrapassar a linha moral que o Batman não ultrapassa, de ceifar vidas. Mas ainda assim, os atos extremos desse Juiz são importantes para o Batman se opor a ele. O Batman, de certa maneira, traz para si um poder de polícia. Ele não faz julgamento e nem executa os bandidos. Entretanto, o Juiz, ali ele tem, na verdade, a intenção de ser os três poderes, né? O Juiz, o Júri e o Executor. Por isso que geralmente ele deixa os bandidos do Batman quase dessa pra melhor. Então a grande ironia desse episódio é que o Batman não está salvando pessoas inocentes, mas sim tendo que ajudar todos os vilões que sempre captura e coloca no Arkham para evitar que eles tenham então um destino cruel. Só que o grande twist do episódio é mostrar que o Duas Caras, na verdade, é o Juiz. Ele criou uma terceira personalidade para tentar meio que amenizar os crimes que ele comete como Duas Caras. Enquanto Duas Caras é o vilão clássico do Batman, o Juiz tenta ser o oposto. Tenta ser um protetor para Gotham, nem tem que ser extremo nas suas ações. E de certa maneira a gente pode colocar aqui aquele conceito de Freud envolvendo Id, Ego e Super Ego. Porque nós temos três personalidades importantes no mesmo corpo. Temos Duas Caras que poderiam representar o Id, que seria a personalidade um pouco mais agressiva dentre os três. O Harvey Dent sendo o Ego, tentando equilibrar o Id e o Super Ego. E o Juiz sendo o Super Ego, que é aquela personalidade um pouco mais temente às regras e não tendo um espírito tão agressivo fora daquilo que tem que ser o certo. É claro que você tem que forçar um pouco, tendo em vista que o próprio juiz não segue as regras estritamente elaboradas, por exemplo, em uma sociedade. Ele está de novo, sendo o juiz, júri e executor. Então ele tem um pouco de Id ali, mas se você compara as três personalidades, então você tem realmente ali um lado que é um pouco mais extremo e o outro que vai para outro caminho. Combinando essas três figuras em um mesmo corpo. E aqui a gente vê realmente Duas Caras chegando num momento de loucura extrema. Inclusive a gente pode falar que esse episódio tem um final agridoce. A paixão do Harvey Dent pela justiça parece estar ressurgindo com a aparição de uma personalidade chamada o juiz. Mas ao mesmo tempo a sua doença mental está pior do que nunca. O episódio termina realmente com o Harvey aparecendo muito, mas muito transtornado em sua mente. E aqui o episódio traz vários prenúncios de que realmente a gente pode estar vendo Duas Caras como a personalidade do juiz. Como por exemplo o fato dele afirmar que o Batman interferiu duas vezes em seus atos. E isso é duas vezes demais. A própria saída secreta de Duas Caras do prédio foi bloqueada apesar de ninguém além de Duas Caras saber disso. O que deixa bem claro que o juiz tinha consciência de Duas Caras. O juiz fala diretamente com todos os vilões. Com o pinguim, o crocodilo, o charada. Entretanto com o Duas Caras ele aparece na TV. Quando o juiz se prepara então para executar o Crocon. Ele condena-o com desgosto como um político corrupto que rouba das pessoas que afirma representar. Como o juiz poderia saber sobre a confissão de Crocon a Duas Caras poucos minutos antes. A menos que ele já estivesse dentro do prédio. Muito menos na sala do tribunal quando o Crocon confessou. Talvez essa revelação não seja tão óbvia, mas eu gosto como o roteiro é um pouco inteligente aqui em deixar algumas pistas. Especialmente quando ele cita muito o número 2 relacionado ao juiz. Ele poderia fazer referência ao número 3 tendo em vista que você está falando de uma terceira personalidade. Mas para dar pista de que o Duas Caras é o grande vilão da trama, ele faz referência ao 2. A própria investigação envolvendo o martelo do juiz que o Batman faz no final também acaba sendo algo importante. Podemos ali ter uma arma de Chekhov. Que é o item que não tem muita importância durante o episódio. Você pensa que é somente uma arma simples do vilão. Mas no final você descobre que tem muita ligação com o próprio Duas Caras. É bom destacar que embora essa seja tecnicamente a última aparição no Duas Caras. Visto que a animação acaba por aqui. Uma contraparte de uma realidade alternativa fez uma aparição sem falar no episódio da Liga da Justiça. Que é chamado A Battle World. Quando nós temos então os Lores da Justiça. É interessante pensar que é a segunda vez que o Duas Caras cria uma personalidade alternativa na trama secretamente. No episódio A Segunda Chance, que é uma continuação do episódio de origem do Duas Caras. Nós temos o vilão sequestrando o Harvey Dent do hospital. E esse nem percebe que está sendo sequestrado pela sua própria personalidade extinta. Neste episódio o juiz tenta executar o Duas Caras. Assim que ambos saibam que na verdade são a mesma pessoa. Tecnicamente no episódio A Segunda Chance ele não criou uma terceira personalidade. Mas sim o Duas Caras raptou o próprio Harvey Dent para evitar que o Harvey se curasse. Aqui na verdade nós temos ele criando uma terceira personalidade efetivamente. Para conseguir então dar cabo dos seus planos. Criando um desequilíbrio na sua mente. Na verdade um equilíbrio né. Se ele tem uma persona malvada que é o Big Bad Harvey. Tal como a gente viu na origem dele. Você tem outro lado que tentando trazer um pouco mais justiça. Mesmo que essa justiça seja um pouco conturbada. E por ser o último episódio das novas aventuras. Nós temos uma troca de diálogos interessantes envolvendo o Batman e o vereador Cochran. Que é o corrupto dessa história toda aqui. Tendo em vista que em determinado momento. Quando ele está destacando o porquê o juiz é uma boa figura. Ele destaca que o povo de Gotham City não aguenta mais ver os bandidos do Arkham sair facilmente do asilo. Toda semana você pegando um novo bandido. Indo atrás dele. Tendo em vista que o Arkham não consegue conter ele. Se o Batman até não responde nada. Mas é um fato que faz sentido no que envolve então o que o espectador está vendo. Porque de certa maneira a gente pode se colocar no lugar do povo de Gotham City. Toda semana. Lá no passado obviamente. No ano 90. Você vê então essas aventuras do Batman com ele tendo então que ir atrás de duas caras. Coringa. Era venenosa. Todos esses vilões aí. Toda semana. Você não conseguia conter eles definitivamente no Arkham. Então essa fala na verdade conversa diretamente com o espectador que está assistindo. Ela na verdade conscientiza o espectador que você está chegando no fim. O espectador entre aspas não aguenta mais assistir o Batman tendo capturar vários vilões toda semana. Então o próprio roteiro sabe destacar o porquê ele está também terminando, sendo finalizado. É claro que esses personagens poderiam aparecer em algumas participações pequenas. Em animação da Liga da Justiça. Em animação de longa metragem com esse sentido. Mas a animação em si aqui você tem uma finalização. E também você tem posteriormente o próprio Batman do futuro. Trazendo um pouco de outros vilões. Você via até um Choro Frio aqui. Um Ras Algoo sendo mencionado. Mas você tem toda uma nova galeria de personagens aparecendo. Então esse diálogo sabe destacar muito bem o fim do que envolve a animação aqui do Batman. E o fato de você ter o próprio Duas Caras sendo esse último vilão que o Batman enfrenta. É também o fim de um ciclo importante. Porque lembrando lá em Batman Animated Series. Nos episódios de origem do Duas Caras. Nós tivemos a produção entendendo qual era o caminho que eles tinham que seguir com a série. Com a animação. O episódio do Duas Caras é fundamental nesse sentido. É só você resgatar o que eu falei lá em toda a minha resenha. E aí você fecha então todo o ciclo da animação com este vilão também. Muito importante. Com um episódio bem satisfatório também. Um episódio bem construído dentro do seu roteiro. Traz algo diferente com Duas Caras. Cria essa personalidade que intriga você. Tem um bom twist no final. Então ele é bem construído em vários sentidos possíveis. Por isso que acaba sendo uma boa finalização da animação também. Você liga diretamente o final com o episódio marcante no passado. Aquilo que fez o Batman Animated Series ser aquilo que ele é. A grande animação e a grande excelência que envolve então essa grande adaptação do Homem-Morcego. Então um bom episódio para você terminar a animação. Gosto muito dele e ao mesmo tempo um dos mais marcantes. Quando assistir essa nova fase do Animated Series. Gosto muito desse twist que tem no final. Então para mim é um bom trabalho. Então meus amigos fechamos aqui todo esse ciclo envolvendo o Animated Series. É claro que tem muita coisa para fazer de resenha ainda. Batman no futuro, Liga da Justiça, The Baton 2004. Então nas próximas segundas-feiras aí a gente continua conversando. Tem as próprias longa-metragens envolvendo a animação do Batman aqui. Então fique tranquilo que toda segunda-feira no segundo horário ainda tem muita coisa para a gente conversar. Mas com certeza um dos objetivos do canal aqui era trazer as resenhas de todos os episódios dessa animação clássica dos anos 90. Que bom que eu consegui cumprir isso. Então fecha de certa maneira um ciclo envolvendo aqui esse trabalho que eu faço. Sem falar que nós comprovamos aqui semana a semana que sim. O Animated Series tem muita importância para o Batman e tem muita excelência na sua construção episódio por episódio. Tem episódios fracos, mas tem episódios que eram fantásticos em vários detalhes possíveis. Então realmente é o tipo de obra do Batman que não pode ser ignorada de maneira nenhuma. Especialmente se você é fã do Homem-Morcego. Por isso já fica aqui a indicação para você dar uma olhadinha na playlist de Batman Limited Series. Agora a gente pode destacar todos os episódios devidamente resenhados nessa playlist. E ressalto que eu me dediquei bastante para fazer essas resenhas. Então é um trabalho que eu gostei de fazer com certeza. E o que você achou desse episódio? Gostou ou não gostou? Curtiu também toda essa maratona de resenhas? Traga um comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. E aproveita e deixa o bom e velho emoji morceguinho aqui para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para assinar os vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. Obrigado.